Se você é MEI, já deve estar se preparando por aí, organizando tudo pra fazer a sua declaração anual do Simples Nacional, certo? E não precisa se desesperar durante esse processo, porque ele é super simples. Neste conteúdo, eu vou te guiar com passo a passo prático pra te ajudar com isso, além de responder as principais dúvidas sobre o assunto no final. Muito prazer, pessoal, eu sou Natália Giano, sou especialista aqui do time da Nuvem Shop, que é a maior plataforma de e-commerce da América Latina. E pra começar o vídeo com notícia boa, se você é MEI, mas ainda não vende online, seja seus produtos físicos ou digitais, eu vou te dar um empurrãozinho pra você profissionalizar o seu negócio. Você pode criar a sua loja virtual na Nuvem Shop sem gastar nada e usar desta forma gratuita pelo tempo que quiser. Nela, você garante toda a segurança que tanto você quanto seus clientes precisam e ainda consegue centralizar e automatizar todos os seus pagamentos em um só lugar. Então, já fico com o convite pra você conferir as condições super exclusivas que temos pra quem vem aqui do YouTube, clicando no primeiro link da descrição deste vídeo. Bom, vamos começar a falar sobre a Declaração MEI entendendo sobre os prazos. Em todos os anos, o que vale também pra 2024, o prazo de envio da Declaração Anual do MEI é no final do mês de maio, dia 31. Só que você pode fazer essa declaração já no começo do ano, a partir de janeiro. Lembre-se que em todos os anos a declaração é referente ao ano anterior. Então, a Declaração de 2023 diz respeito à receita de 2022. E agora, em 2024, você deve declarar o total da sua receita bruta do ano de 2023. E eu recomendo que você faça a declaração com antecedência, tá? Porque se de repente acontecer algum imprevisto, algum problema com seus documentos, você pode passar do prazo vigente. E a entrega fora do prazo implica em multa de 2% por mês de atraso, limitado a 20% sobre o valor dos tributos declarados ou, no mínimo, de R$ 50. E agora, vamos ao passo a passo. Pra fazer a sua declaração anual, primeiramente, acesse o site do Governo Federal e entre no portal do Empreendedor. Chegando nesta página, clique na seção Já Sou MEI e, entre todas essas opções aqui, procure por Declaração Anual de Faturamento. Depois, selecione mais uma vez a opção, insira o CNPJ do seu MEI e aí você vai escolher no calendário o ano. Então, aqui, 2023. E após isso, você vai clicar em Continuar. Na primeira linha, o que você vai precisar informar são os valores da receita bruta da sua empresa desse ano, usando como base o valor das notas fiscais geradas durante todo o ano. Dica aqui, sempre tenha um relatório de notas emitidas que você vai alimentando ali no decorrer do ano. Faça sempre esse controle de notas fiscais do seu MEI. Na hora de fazer essa declaração, isso vai te ajudar, assim, demais. Mas, mesmo que você não imita a nota, é ideal que você faça, sim, um controle financeiro do seu negócio com os valores recebidos, gastos e seu faturamento. Prosseguindo aqui, você deve informar também se a sua empresa contratou algum funcionário no período vigente. Na página que tem a relação dos impostos pagos, não esqueça de conferir se todas as informações estão corretas ali no resumo. Depois, clique em Transmitir para poder enviar essa declaração para a Receita Federal e pronto. E para você ter um comprovante desse documento, é só clicar aqui na opção de Imprimir Recibo. Essa última etapa não é obrigatória, mas eu recomendo que você faça também para conseguir ir guardando esses documentos, armazenando caso precise. Então, resumindo a três coisas que você vai precisar fazer para declarar. Se houve funcionário novo nesse período do ano anterior, o valor recebido com seu comércio ou indústria e o valor recebido com prestação de serviços. Com esses dados, a Receita Bruta do seu MEI é somada automaticamente pelo sistema. E muita gente se pergunta, tá? Se eu não tiver faturamento, eu preciso fazer essa declaração anual? A resposta é sim. Esse processo é obrigatório para todo mundo que é MEI. Ah, mas eu abri o meu MEI só em dezembro de 2023, Natália. Também vou precisar declarar? Sim. Todos que abriram o CNPJ MEI até o final do ano anterior devem se atentar a essa declaração também. Inclusive, esse processo, obviamente, vai ser bem mais fácil. Então, não deixe de fazer se for o seu caso. E falando de atrasos, se você ultrapassar o prazo do ano vigente, mesmo assim, ainda é possível entregar essa declaração, tá? Faça todo esse passo a passo do vídeo, mas estando ciente que você terá que pagar a multa que eu já citei aqui. Outra dúvida frequente. Fiz a minha declaração, mas errei na hora de preencher algum dado. Tem como corrigir? Felizmente, retificar a declaração anual do MEI não é uma tarefa difícil. Você pode fazer isso sim diretamente no site do Simples Nacional. Eu vou deixar um link aqui embaixo, um tutorial, pra você seguir se este for o seu caso. E uma outra pergunta muito comum é se o MEI precisa declarar imposto de renda também. Veja bem, quando você é MEI, você tem um CNPJ, certo? E o seu compromisso como pessoa jurídica é pagar mensalmente o das MEI e fazer essa declaração anual todos os anos. Já, enquanto pessoa física, o que você precisa fazer é verificar se você tem ou não a obrigação de fazer a declaração do imposto de renda de pessoa física. Sendo assim, uma coisa não exclui a outra. São coisas completamente diferentes. Uma é pro seu negócio e a outra é você, como pessoa física. E como pessoa física, você deve prestar contas de todas as suas atividades, como qualquer cidadão. Nesse documento, você deve declarar todas as suas rendas, seus investimentos, patrimônio e etc. E no que diz respeito ao rendimento, nessa parte de declaração, você deve colocar todas as fontes de renda que você tem, incluindo os seus ganhos como MEI. Se houver outras além do MEI, você deve declarar também, como salários, caso tenha emprego formal, aluguéis, lucros ou dividendos, aposentadorias e entre outros. E se você tiver mais dúvidas, deixe aqui nos comentários que eu ou o time da Nuvem Shoppe iremos responder sempre dentro do possível. E lembrando que pra abrir uma loja online de graça e ter um negócio profissional e que te permita ter uma estrutura sólida de crescimento, é só clicar no primeiro link da descrição. Nesse conteúdo eu vou ficando por aqui, mas te vejo muito em breve em um próximo. Um abraço e tchau, tchau!